É bom ser gremista. É maravilhoso poder dizer, eu já ganhei o Brasil, a América, o mundo. E só existe uma coisa melhor que tudo isso. Ser sócio do gremio. Venha ser sócio e ganhe privilégios exclusivos, com descontos e vantagens maiores que a mensalidade. Nosso orgulho nunca valeu tanto. Seja sócio do gremio. Começou cedo a semana de trabalhos do Tricolor. Após o retorno de Fortaleza no domingo, os jogadores se representaram às 8h30 da manhã para o primeiro treino desta segunda-feira. Antes das atividades, o técnico Renato Portaluppi reuniu o grupo de jogadores em um dos lados do gramado suplementar e conversou por aproximadamente 90 minutos. Em seguida, dividiu o plantel em três equipes e realizou um treino técnico nas duas metades do campo. Na parte final dos trabalhos, Renato comandou um treino de conclusões a gol. Borges concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda. O atacante falou que o grupo precisa seguir trabalhando e conta com o apoio do torcedor. Trabalhando. Eu acho que não tem outra coisa a fazer no futebol não ser trabalhar. Tivemos uma vitória contra o Goiás, o clima estava bom, todo mundo motivado. Infelizmente, aconteceu uma derrota, a gente sente. Mas, quarta-feira, já tem outro jogo importante contra o Santos. Uma bela oportunidade para a gente trabalhar e dar a volta para cima. O torcedor pode ter certeza que a gente precisa do apoio deles. Eles são muito importantes para a gente. Em momento nenhum nos abandonaram. Sempre estiveram nos incentivando. Não lembro de momento nenhum estar pegando no pé de nenhum atleta. Então, a gente precisa do apoio do torcedor para que o Santos possa mostrar essa situação. O plantel gremista almoça no Estádio Olímpico e se apresenta às 15h30 para o segundo turno de atividades desta segunda.